Vamos para a capital agora, para Campo Grande, vamos com a participação do Matheus Adriano, que chega com informações para a gente, direto da CBN Campo Grande. Oi Matheus, bom dia para você, quais são as informações nesta manhã de terça-feira? Bom dia Ana, bom dia a toda a nossa audiência. Olha, quatro pessoas foram presas aqui na capital por suspeita de envolvimento na morte de dois adolescentes de 13 anos. De acordo com as investigações, o alvo do ataque era uma outra pessoa, um jovem de 19 anos, e a motivação do crime seria a disputa pelo controle do tráfico de drogas no Jardim Aerorange, que é o bairro mais populoso aqui da capital. Segundo o boletim de ocorrência, o crime ocorreu por volta das 10h40 da noite. As vítimas estavam sentadas em frente de casa, quando duas pessoas chegaram em uma moto e começaram a disparar contra um outro homem que também estava no local. Esse homem conseguiu fugir, mas infelizmente esses dois adolescentes foram atingidos. Pelo menos 14 cápsulas de munição foram encontradas pela perícia. De acordo com as primeiras informações fornecidas pela polícia, cinco suspeitos estariam envolvidos nesse crime, e destes então, quatro já foram presos. Agora a polícia segue a procura do quinto indivíduo, que é quem teria feito os disparos no momento do crime. Um jovem de 19 anos que permanece desaparecido. Como os demais presos, foram apreendidos um revólver calibre .357, seis munições desse mesmo calibre, um revólver calibre .32, além de uma motocicleta e um automóvel. Todos esses suspeitos vão responder por duplo homicídio qualificado e também por tentativa de homicídio qualificado. que é que o pê-lo é um avião que está presos de um avião que está presos, ele que é um armamento que está presos, ele que o pê-lo é um avião que está presos.